Pare de usar as tags erradas nos seus vídeos no YouTube Nesse vídeo daqui eu vou te mostrar como você faz pra usar as tags corretas nos seus vídeos Pra você conseguir fazer o YouTube entender melhor sobre o que é o seu vídeo Vai fazer você se destacar da concorrência e vai fazer você ganhar muito mais visualizações E eu sei o que você deve estar pensando Mas Joba, as tags morreram Ih, não meu querido, não morreram E depois de eu te mostrar essas três coisas Você vai fazer vídeos melhores e eu tenho certeza que nunca mais você vai parar de usar tags nos seus vídeos Opa, aqui é o Joba, o meu objetivo é ajudar você a mudar de vida com o YouTube igual eu mudei E eu já quero começar aqui logo com os dois pés na porta, tá? Primeira coisa, não é só você colocar tags ali no seu vídeo e ele vai ganhar visualizações E também não é só você entupir a sua descrição de tags Ficar repetindo lá palavras-chave que vai fazer o seu canal crescer Se fosse assim, tava todo mundo rico com o YouTube Mas o YouTube não é idiota, o algoritmo é extremamente inteligente E isso não vai fazer os seus vídeos ficarem bem posicionados, tá? Mas então, como usar as tags pra ganhar bastante visualização no YouTube E fazer o próprio algoritmo divulgar o seu canal? Todo vídeo começa na escolha do tema E uma excelente forma de comprovar que tem pessoas interessadas no tema que você escolheu pro seu vídeo É justamente através das palavras-chave As palavras-chave são os termos que as pessoas estão pesquisando em plataformas como o YouTube ou o Google E você pode descobrir as palavras-chave vindo aqui na própria barra de pesquisa do YouTube Então, por exemplo, se você quer criar um conteúdo sobre como perder peso É só você escrever aqui como perder peso e dar a barra de espaço E ele vai te sugerir um monte de outras palavras-chave aqui Tudo isso daqui são termos que as pessoas estão pesquisando E você pode usar tudo isso daqui como ideias pra você criar um vídeo Pode ver que tem vários assuntos diferentes aqui Como perder peso com banana, como perder peso em uma semana Como perder peso muito rápido Como perder peso na academia Você pode usar essa própria barra de pesquisa aqui do YouTube Ou você pode vir, deixa eu copiar isso daqui Em uma ferramenta como o RapidTags E colocar aqui como perder peso, apertar Enter ou pesquisar aqui E ele vai te sugerir um monte de ideia aqui Ele acabou colocando um monte de coisa em espanhol aqui Aí é só você ignorar, você apertando esse x aqui e você tira essas palavras Mas tudo que ele tá mostrando aqui são também ideias de vídeos E palavras-chave que você pode usar como tags no seu vídeo Todas essas palavras-chave que apareceram agora são tags também E são uma forma de você conseguir ideias comprovadas Ideias que as pessoas realmente têm interesse pra você gravar os seus vídeos Então a importância das tags já começam aqui É uma forma de você escolher o tema do seu vídeo Sendo que não é só você vir aqui no RapidTags Pegar, selecionar aqui as palavras-chave que você quer Copiar todas e colar no seu vídeo Não é isso que vai fazer o seu canal crescer Mas relaxe porque existe sim um lugar pra você colocar essas tags Calma que eu vou te explicar tudo nesse vídeo daqui Eu tô te explicando Muita gente fala que as tags morreram Porque o próprio YouTube fala aqui na página oficial dele Que a contribuição das tags na descoberta do seu vídeo Será pequena E isso acontece por um simples fator Antigamente as tags eram uma das principais formas Do YouTube entender sobre o que era o seu vídeo Sendo que hoje em dia Poucos minutos após você postar um vídeo O YouTube já sabe sobre o que é o seu conteúdo Ele sabe tudo o que você tá falando Uma forma de você ver isso Você vem aqui na página do YouTube Vem aqui nesses três pontinhos Clica aqui em mostrar a descrição Aí ele vai te trazer pra essa parte aqui de baixo da tela Você clica ali em mostrar a descrição E aqui você pode ver que o YouTube Ele sabe de tudo que eu tô falando Ele não só sabe como ele pegou aqui Escreveu E ele tá cada vez melhor nisso Ele sabe tudo mesmo Escreve tudo bem direitinho Tá vindo aqui E se eu clicar aqui por exemplo Ele já me leva pro minuto exato do vídeo Já veio pra cá Então antes as tags eram importantes Pro YouTube entender do que se trata o seu vídeo Sendo que hoje Elas não tem mais tanto essa importância assim Para o YouTube entender Do que se trata o seu vídeo Mas isso só acontece Porque o YouTube tá entendendo Tudo que você tá falando dentro do seu conteúdo Você tem que aprender a colocar as suas tags Dentro do seu vídeo Isso aqui é fortíssimo Tá presta atenção nisso daqui Dentro daquela mesma página que eu tinha acabado de mostrar O YouTube fala que As tags são palavras-chave descritivas Que podem ser adicionadas aos vídeos Para ajudar espectadores a encontrar seu conteúdo E ele também fala que O título A miniatura E a descrição do seu vídeo São metadados mais importantes Para a descoberta dele Essas informações principais Ajudam o espectador a decidir Qual conteúdo quer assistir Ou seja Pro algoritmo O que realmente importa É que as pessoas cliquem no seu vídeo Que as pessoas assistam o seu conteúdo E pra elas fazerem isso Elas tem que ter interesse Sobre o que você tá mostrando no seu conteúdo E pelo amor de Deus O que são as tags? São justamente as coisas que as pessoas têm interesse São os termos que elas estão pesquisando São as coisas que elas querem saber Então a ideia não é você lotar o seu conteúdo de tags E sim Descobrir quais são as tags Relacionadas ao tema que você quer falar E colocar isso dentro do seu conteúdo E eu vou mostrar como é que você faz isso agora Caso você não tenha entendido Vamos supor que eu queira fazer um vídeo Sobre como investir Então o que é que eu fiz? Eu vim aqui no Rapid Tags mesmo Super fácil E coloquei aqui como investir E pesquisei Ele mostrou aqui todas as opções e tal As palavras-chave E eu fui selecionando As que fazem sentido para o conteúdo que eu quero criar Tinha ali como investir 100 euros Não faz sentido aquilo Então eu tirei Eu peguei essas palavras daqui E eu organizei nesse documento daqui Essa daqui foi a palavra-chave principal Que eu pesquisei Essas daqui foram todas as sugeridas Que eu achei E que fazem sentido para o conteúdo que eu quero criar Olha só o que eu posso fazer com todas essas tags Eu selecionei aqui E coloquei em uma ordem que faz sentido Para o vídeo começar e o vídeo terminar Então por exemplo Eu posso começar o meu vídeo Dando argumentos Mostrando para a pessoa que ela clicou no vídeo certo Ela viu lá Aprenda como investir do zero Por exemplo E ela clicou E eu vou começar a falar para ela Nesse vídeo daqui Eu vou te ensinar Como começar a investir Para conseguir ganhar dinheiro E aí Sempre que você for fazer um vídeo Você precisa convencer As pessoas De que vale a pena assistir o seu vídeo Então Por que ela deveria te ouvir O que é que vai acontecer com ela Depois que ela assistir o seu conteúdo Essas são estratégias Que você tem que colocar No começo do seu vídeo Para você aumentar a sua retenção Para as pessoas assistirem mais o seu conteúdo E com as próprias palavras-chave aqui Eu já estou sabendo o que eu vou falar no meu conteúdo Eu posso falar para a pessoa assim Então se você está começando do zero Se você é um investidor iniciante E quer aprender a investir Mesmo que você tenha pouco dinheiro Nesse vídeo daqui Eu vou te ensinar Onde investir Se vale a pena investir em ações E é claro Como investir Em um dos meus investimentos favoritos Que são os fundos imobiliários Você está vendo o que eu estou fazendo aqui? Com uma simples pesquisa de tags Eu consigo criar um vídeo melhor Lembre O YouTube Ele quer que você entregue O melhor conteúdo possível para a pessoa E qual é a melhor forma De você criar esse conteúdo? É você sabendo tudo Que as pessoas têm interesse E como que você faz isso? Com as tags Quando eu vejo alguém falar Que as tags morreram Eu só consigo pensar uma coisa Ou esse cara é maluco Ou ele não entende nada de YouTube Ou ele vive lá no mundo dele Ele fez uma coisa Que funcionou para ele E ele acha que vai funcionar Para todo mundo Você pode usar as tags Para se destacar da concorrência Para criar conteúdos melhor E é isso que eu estou falando Não é só você pegar um monte De palavra-chave E colar no YouTube É você usar as tags Ou seja Os temas que as pessoas Têm interesse Para você fazer um vídeo melhor E calma que essa é só A primeira dica, tá? E se essa dica daqui Não valeu O seu like E a sua inscrição Pelo amor de Deus Eu não sei o que vai valer, tá? Pelo amor de Deus Mas vamos continuar Para as próximas duas dicas Olha só Na hora de você subir O seu vídeo para o YouTube Tem essa parte aqui Onde você edita A sua descrição Seu título e tal E lá embaixo Você pode colocar As suas tags, tá? Se você usar Esse plugin aqui Do VidIQ Que é um plugin Super confiável, tá? Ele é parceiro do YouTube Eu já uso há muitos anos Eu vou deixar O link dele aqui Na descrição Para você instalar No seu navegador Quando você usa esse plugin Aqui na parte Onde você coloca as tags Vão aparecer esses números aqui 2, 2, 13, 16, 6 Isso daqui É a posição Que o seu vídeo está Na pesquisa do YouTube Para essas palavras-chave Ou seja Se alguém pesquisar Nicho para o YouTube O meu vídeo vai aparecer Em segunda colocação Nicho no YouTube Também vai aparecer Em segunda colocação Esse plugin Não faz o seu vídeo Ficar mais bem posicionado Mas faz você conseguir Acompanhar Como que está indo O progresso do seu vídeo Então Se eu vier aqui Na página desse mesmo vídeo Vai aparecer aqui Embaixo também Aqui já deu até Uma melhorada Está aparecendo Que está em primeira colocação Então vai aparecer aqui Qual a posição Desses vídeos na pesquisa E essa daqui É uma excelente forma De você gamificar A sua evolução No YouTube E de você se manter Mais empolgado Com o seu canal De você ter mais gás Para continuar criando conteúdo Isso aqui é muito legal Você não vai ficar Criando conteúdo Às cegas Você vai saber O que você está fazendo Qual o resultado Que está dando E se não está dando resultado Por que não está dando resultado É assim que alguém Que leva o YouTube A sério Pensa E as tags Te ajudam a fazer isso Então de novo Quem não usa tags É maluco Outra coisa muito importante É você também saber Como as pessoas Chegam no seu vídeo Então estou aqui de novo Na mesma página Para editar e tal O conteúdo É só eu vir aqui Em Analytics Clicar aqui em Alcance E eu vim aqui embaixo No cantinho Inferior Direito E tem aqui Termos de pesquisa Do YouTube Isso aqui É como as pessoas Estão encontrando Esse conteúdo Então aqui Eu consigo ver Nichos mais lucrativos 2023 Nicho hot Nicho Então eu sei que Tem gente chegando Por esses temas Aqui Esses são temas Que as pessoas Estão gostando E se estiver pegando Bastante visualização Nesse caso aqui Ele está pegando Vamos vir aqui 70% da pesquisa Está vindo do YouTube Quase 300 pessoas Nas últimas 48 horas Então isso significa Que as pessoas Têm interesse nesse assunto Que eu posso criar Mais conteúdo sobre isso E que eu posso Pesquisar outras tags Relacionadas a esses temas Para criar conteúdo Para o meu canal Tá vendo como as tags São importantes E antes de eu falar A última dica Aqui desse vídeo Deixa eu te fazer Uma recomendação Se você está cansado De seguir um monte De dica E atirar para todo lado No YouTube E não conseguir ter resultados Eu criei um curso Chamado O mapa do YouTube Para te ajudar A seguir dicas comprovadas Para crescer No canal Para te ajudar A seguir um caminho Que realmente funciona É um curso Com mais de 5 horas De duração 27 aulas Super completinho Para te direcionar E que custa apenas 35,90 Mas eu não sei Por quanto tempo Eu vou deixar esse preço Porque realmente Está ridiculamente barato E está dando um trabalhão Para manter isso Então aproveita logo Eu vou deixar o link Aqui no primeiro link Da descrição E também no primeiro Comentário fixado Vai lá aproveitar Para fazer parte Do mapa do YouTube Com esse preço promocional Mas voltando aqui Então A forma certa De você usar tags É para você saber Escolher os temas Do seu vídeo Para você saber O que você vai falar No seu vídeo E tudo isso vai ajudar Você a colocar as tags Dentro do seu conteúdo E ajudar o seu conteúdo Ser encontrado pelo YouTube E é óbvio Te ajudar A acompanhar Os resultados Do seu canal Então Quem fala Que tag morreu É maluco E aí A minha última dica Para você É o seguinte Joba Então Eu tenho que fazer SEO em todos os vídeos Eu tenho que otimizar Para as pesquisas Em todos os vídeos E a resposta É não Não faça SEO em todos os vídeos E para você entender isso Veja Esse outro vídeo Daqui